O jogo já começa meio free roam Está me mandando andar 33 milhas na missão Com certeza não vai rolar andar 33 milhas agora O gráfico está bacana, não está aí nada, muito o Next Gen E ele está rodando a 30 frames por segundo, que é uma coisa para jogo de corrida Não é lá muito... não dá para atropelar os pedestres Eu passei ali uma... Vamos voltar lá Tem alguma coisa ali Parece que é uma missão Acho que é para fugir, talvez, da polícia É, foi uma missãozinha e tal É interessante do jogo que eles disseram que o jogo vai ter aí... Costa a costa dos Estados Unidos, né, então você vai de Los Angeles a Miami E sem loading, então esse é o mundo do jogo Então até justifica aí um pouco os 30 frames por segundo E é um mundo aberto mesmo, é uma cidade com jogo de corrida Olha, para quem gosta do estilo Uh, foi Las Vegas Ah, vamos lá para a Strip Lá na frente, pelo visto É, aqui o gráfico dá uma melhorada, legal Uma missão ali, vamos ver o que está pegando Ah, aqui é uma missão que não está disponível Lá na frente tem outra, vamos dar uma olhada O controle está bem legal, cara Opa, o que foi aquilo ali? Então tá, galera Esse aí foi um gameplay rápido aí Para vocês terem uma ideia de como é que está saindo o The Crew Da Ubisoft E para mais E3 2014 Mais informações do Xbox